dos Estados Unidos, um abraço. Acabei recebendo uma aula do Gleidson, então ele está muito bem, muito confiante, muito confiante, ele está com espírito bom e ele pediu para que eu fosse porta-voz dele, o Gleidson Acácio dos Santos pediu para que eu fosse o porta-voz dele, para que parem, para que a imprensa pare de chamar ele de faraó do Bitcoin, se a imprensa quer botar um título bíblico nele, que seja de Moisés do Bitcoin, porque foi aquele que libertou com um projeto que libertou o povo das amarras do sistema financeiro nacional. Então, o Gleidson Acácio dos Santos, a qual eu conversei agora por uma hora e meia...